Pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Caxingó, Piauí. Aqui já é entrada de Caxingó. Aqui ó pessoal, já aqui ó, Caxingó, Piauí. Vamos mostrar daqui um pouco na chegada da cidade. Aqui ó pessoal, essa é o Santimique que nós encontramos aqui já na chegada da cidade de Caxingó, Piauí. Pessoal da equipe ali, estão tudo ali já lançando seus vídeos também para os canais deles no YouTube. Aqui já é cidade de Caxingó, aqui na região norte do Piauí. É só vocês, pessoal, que se inscrevam em nosso canal, compartilhem esse vídeo e outros mais. Caxingó, Piauí. Porque na verdade eu nunca fui cá, Paulo. Aí eu não sei, não é? Não, não. Não, não é, 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 não é. E se eu vi que assim, é da Caxingó, eu vou dizer. É a 90 quilômetros de Parnaíba. Isso, tem 5 mil habitantes. Aproximadamente 5 mil habitantes. O pessoal daqui já vive, já vive, já vive tudo, já vive.